olá pessoal como estão vocês estou aqui capturando a tela do meu computador que eu preparei uma apresentação para vocês sobre aquilo que a gente conversou da outra vez então vamos falar um pouquinho sobre o karatê essa série pessoal de aulas eu vou fazer viajando pelo mundo vamos ver até onde a gente conseguir o que a gente consegue aprender e conforme for a gente pode ir para outras partes do mundo seguindo outras temáticas mas por hoje a gente vai falar do karatê então pessoal karatê tem a sua origem no japão nessa área que está pintada de vermelho no mapa então o karatê é uma arte marcial desenvolvida a partir da arte marcial indígena da região de okinawa que eu acho que vocês já inclusive ouviram falar então aqui tem o japão um pouco mais aproximado e aqui tem a região de okinawa que faz parte do território japonês neste pedacinho em vermelho também então o karatê é uma arte marcial que se constituiu por centenas de anos e obviamente teve influência no decorrer da história e de acordo com os povos que se apropriaram ou ou praticaram karatê então as principais influências seriam a arte da guerra chinesa as lutas tradicionais japonesas e as disciplinas de guerra japonesa e como influência que que é interessante pensar voltamos para para esse mapa okinawa fica muito próximo da China e a China teve passou por diversos momentos históricos distintos inclusive enquanto em império e em expansão então esse eu trouxe esse texto para vocês o que nao é um conjunto de ilhas que tem historicamente uma importância comercial significativa tanto para o japão quanto para a China desde que o que nao foi incluído no sistema tributário imperial chinês sob a dinastia ming ela foi fortemente influenciada pela cultura chinesa ao longo dos anos então justamente por essa proximidade cultural e geográfica muito grande aqui então apresenta alguns golpes de karatê para vocês depois vocês podem pausar o vídeo e ver um por um e separei também aqui alguns fundamentos importante dizer que o karatê tem uma filosofia extensa e o karatê ele vai mudar de acordo com a época e a região em que ele estiver inserido como quase tudo no mundo mas eu separei cinco fundamentos principais de um tipo de técnica de karatê então quais são eles esforçar-se para a formação do caráter fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão criar o intuito do esforço respeito acima de tudo e muito importante também conter o espírito da agressão ainda que seja uma arte marcial o intuito, o princípio básico não é o da agressão pessoal, o karatê no ocidente na década de 80 foram foram feitas diversas tentativas de inserir o karatê no ocidente ou seja, principalmente nas Américas na América do Norte, nos Estados Unidos mesmo no Brasil então, nessas épocas se fizeram vários filmes falando sobre o karatê justamente nessa época foi criado o filme o Karatê Kid que teve uma sequência bastante extensa inclusive a última com o filho do Will Smith e Jaden Smith e mais recentemente que vocês já sabem muito bem o Cobra Kai que seria a continuação desses filmes o Karatê Kid então o que é interessante pensar o quanto esse Karatê ele está próximo das suas origens da sua origem oriental ou seja, japonesa e chinesa e o quanto também ele carrega toda a filosofia por trás do Karatê a gente vê que claro que uma arte marcial assim como a literatura, os livros as artes de uma forma geral sofre influência de acordo com a época e com a região em que ela está inserida certo? então nesse caso acontece isso com o Karatê também então no Cobra Kai tem uma leitura de Karatê e na verdade duas porque justamente um Karatê mais agressivo por parte do Cobra Kai e um Karatê mais próximo às origens do Karatê como filosofia, como estilo de vida como maneira de enxergar o mundo que seria representada pelo Miyagi-Do pessoal essa apresentação é curta para o vídeo não ficar muito longo a história do Karatê é muito maior do que isso mas fica a provocação para a gente pensar um pouco então sobre as influências do Karatê e as diversas formas de se representar o Karatê e as diversas formas de se aprender o Karatê então fica o convite para a gente conversar um pouco mais se vocês tiverem dúvidas ou quiserem se debruçar mais sobre esse assunto vocês sabem que vocês podem contar comigo então até uma próxima e até daqui a pouco também